Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí, rapidão a um vídeo de aviso, cara. Olha só, está acontecendo agora, nesse instante, nessa noite aí do dia 20, 11 da noite agora. Acabei de ver uma live aqui de um cara, mano, que caiu contra esse tal de Litos Evil Arc. E rapaziada, está rolando um bug, eu não sei se é um bug, é um exploit ou se é realmente um hack. Mas no resumo, o cara está jogando na jungle aqui, galera. Ele vai farmando o itemzinho dele. E do nada, meus queridos, um pouco mais pra frente, olha só o que o cara tem aqui, cara. Ele vende o item da jungle dele, quando ele consegue o gold da redenção, ele compra a redenção, fica na base. Não sei exatamente o que ele faz, mas olha só, pouco tempo depois, ele recebe a bota aqui, levemente mágica, ele vende a redenção. E rapaziada, o bagulho está feito, possivelmente é uma espécie do exploit. Véi, o bicho vai virar aqui um pokémon, vai virar um bichinho de RPG. Mano, do nada começa a brilhar. Vocês vão pensar, mano, que porra é essa daqui, moleque? É isso aqui, ó. Olha essa bizarrice aqui, rapaziada. Estou assistindo aqui em 2x. Mas no resumo, meus queridos, o cara tem redenção infinito, tá? O cara começa a pegar penta atrás de penta, olha só. Se vocês forem ver aqui, chega no momento que ele entra dentro da base, né? Porque a redenção dá cura pra ele, dano em área. O cara fica spamando o botão e fica pegando penta atrás de penta. Isso aconteceu agora numa ranqueada, rapaziada. Então, pra você aí que pretendia ruxar um elo, como é o meu caso, tome cuidado. Fique fora da fila, espera a Riot tomar alguma poção. Provavelmente as filas vão ser fechadas de novo aí por conta disso. Mas é isso aí, fica o vídeo informativo aí pra vocês. Eu não sou de fazer esse tipo de vídeo, mas como eu vi isso aqui ao vivo acontecendo, não vi ninguém comentando ainda. Eu quero passar isso aí pro máximo de pessoas possível. Demorou? Um abraço pra vocês, rapaziada. Tamo junto. Olha isso aqui. Ai, que o meu amor, cara! Vai se fuder, mano! Galera, atualmente o jogador que tá usando aí esse bug, esse hack, tá fazendo a MD3 dele pro mestre. E como vocês podem ver aqui pelo histórico, pessoal, o cara já fez isso aí em quatro partidas. Provavelmente vai continuar fazendo aí nessa noitada. Então, tá aí, cara. Bizarro, mano. 36 barra 1 em 18 minutos. Enfim, né? Tem muito o que comentar, não, cara. É simplesmente lamentável a situação do nosso jogo, véi.